Fala galera, aqui é a Paula Matos, comentarista do Coluna do Fla, em mais um vídeo de opinião. E antes de mais nada, já sabem como funciona, chega deixando seu like e se inscrevendo nos nossos canais. Esse aqui é o Coluna do Fla Play, com conteúdos exclusivos pra vocês. E também o Coluna do Fla principal, onde rolam as lives e tudo de mais incrível que o Coluna tem de material. É o seguinte, libertadores, qualquer dia, tamo aí, chegamos! O Flamengo reestreia na Liberta, nessa quinta-feira, contra o Independiente Del Valle. E as expectativas são as melhores possíveis pra o retorno da trajetória do Mengão, rumo ao tricampeonato. Pra esse jogo, que vai marcar também a estreia do Domi na competição, ele vai poder contar com um pacotão de reforços, né? Os titulares que ficaram de fora das últimas partidas voltam à disposição do Catalão. Bruno Henrique, totalmente recuperado de lesão, tá pronto pra entrar em campo. A Rascaeta, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, poupados no último jogo, estão à disposição também do treinador. Dos nossos titulares, apenas o goleiro Diego Alves segue fora, porque ainda tá tratando a lesão e estava de quarentena por causa da Covid-19. Mas, nessa quarta-feira, ele fez um novo teste, deu negativo e ele já vai poder retomar os trabalhos pra, em breve, voltar a defender o gol do Mengão. O Flamengo entra em campo nessa quinta, às nove da noite, contra o Independiente Del Valle. E as minhas expectativas são as melhores possíveis. O Flamengo, com força total, eu acho que vai ser um bom termômetro pra gente avaliar mesmo o trabalho do Domi, né? Pra ele sentir o que é disputar uma Libertadores, o atual campeão da Copa, né? O atual campeão da América, que vai em busca de mais uma taça contra o Independiente, que pra mim é o principal adversário do Grupo A, né? Que é o líder do grupo, inclusive. Empatado com o Flamengo no número de pontos, mas ganha por causa do saldo de gols. Vai ser uma partida, eu acho, muito boa. O Independiente, que é um time muito entrosado. É um time que não passou por grandes mudanças, manteve o treinador, manteve toda a sua base. E o Flamengo, né, nesse processo de transição. Mas a gente sabe que temos um plantel absurdo, que é só botar a bola no chão e tacar a cabeça no lugar. Que tem plenas condições de ganhar e ganhar bem jogando bonito, com um placar agradável. A minha expectativa é força total e a gente entrar em campo com o César no gol. Rodrigo Caio, Isla, Matheus Tuller, que eu queria que fosse titular, mas eu acredito que não. Então eu colocaria a dupla Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Felipe Luiz, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Seriam o meu time pra essa partida. Força total contra o Independiente pro Flamengo tentar assumir, né, a ponta do Grupo A. E também já se preparar pro próximo duelo, que é pela Libertadores, no dia 22, também no Equador. O Flamengo vai ficar essa semana por lá. E é isso. Vamos repassar aqui. O meu time titular seria o César, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Força total pra cima deles. Vamos rumo ao tri, que eu quero gritar campeão de novo. Dois anos seguidos, né, realizar o sonho da maior torcida do mundo. Manter a hegemonia da América e conquistar mais uma taça. E é isso. Qual o seu time ideal pra esse jogo de quinta-feira? O que você acha do retorno dos titulares? E como você espera que o Doa me arme essa equipe? Conta pra mim que eu quero te ouvir. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais. E mais tarde tem resenha, às 8 da noite, com a mesa redonda mais rubro-negra da internet. E mais tarde tem resenha, às 8 da noite, com a mesa redonda mais rubro-negra da internet.